O anel âncora é o acessório perfeito para quem busca qualidade, resistência e estilo em uma só peça. Fabricado em aço inox de alta qualidade, este anel possui um design único em formato de âncora, simbolizando a força e a estabilidade em momentos difíceis. Além disso, o aço inox é um material durável e resistente à corrosão, o que garante que o seu anel âncora irá durar por muito tempo, mesmo com o uso diário. Não perca a oportunidade de adquirir o seu. Acesse o site da Sr. Lordre e confira os modelos disponíveis.